Participei sim, eu tive que participar, não tive outra opção. Bruna está presa no presídio feminino de Buíque, também no interior do estado. Admite ter participado do crime e acusa a Jorge de tê-la matado. Segurei ela, aí Jorge matou ela. Começou ele pegando uma faca e acertou aqui na jibular dela e começou a espirrar sangue. Quando eu olhei para trás, Jéssica já estava agonizando. E depois de morta, o corpo foi removido, foi colocado onde? No banheiro, resquartejado. Você viu? Presenciei o esquartejamento. Então Jorge, Bruna e Isabel fizeram um banquete macabro com carne humana. Isabel, naturalmente, botou no fogo, cozinhou, como se fosse uma comida normal. Só que eu disse, eu não quero comer. Como era o preparo? Não, eu botava a primeira água, jogava fora e deixava bioterminar o resto.